Oi gente, estão abertas as inscrições para o novo processo seletivo de estagiários aqui da Câmara de Caxias do Sul. É a tua oportunidade de ser estagiário ou estagiária aqui no segundo maior parlamento legislativo do Rio Grande do Sul. É uma baita experiência para te colocar em prática a comunicação, os cursos de RP, PP e jornalismo e os conteúdos aprendidos nas aulas de administração, direito, informática, história, tudo em prol da comunidade. E as vagas também são para ti, que ainda está no ensino médio. Vem fazer parte dessa equipe e você também. E fazer estágio na Casa do Povo, o lugar da democracia caxiense. Veja o edital no site da Câmara Caxias. As inscrições são até o dia 8 de dezembro. Bó de se inscrever!